Ficou muito abaixo mesmo, o torcedor na bronca, porque o time não vence há algum tempo. Qual a sua avaliação? Por que o time produziu pouco demais? Produziu pouco, o não esperado, porque o outro time produziu bem. Nós tínhamos um adversário pela frente que dificilmente aqui dentro será batido nos próximos jogos. Vocês vão ver que a equipe do Goiás não é a equipe que vem com 12, 13 pontos e vem jogando razoavelmente bem tanto que na Libertadores, na Sul-Americana, está em primeiro. Não é assim, é só porque é o nosso Atlético que nós vamos chegar, tem outros times que fazem frente, tem bons jogadores e nós não jogamos aquilo que pretendíamos. Não criamos aquilo que pretendíamos, não desenvolvemos aquilo que estamos trabalhando. Mas são fases de uma equipe de futebol que a gente vai ter que vencer degrau por degrau. E é só com o trabalho que a gente consegue. Boa noite, Filipão. Breno Galante. Filipão, são seis jogos, quatro empates e duas derrotas. Eu queria que você fizesse um diagnóstico para o torcedor, de como você está vendo essa situação, o tanto que te incomoda ainda não ter conseguido uma vitória. O mesmo que os torcedores. Incomoda a mesma coisa que os torcedores. Nada mais, nada menos do que eles estão insatisfeitos, eu também estou, e o nosso grupo também está insatisfeito, tem feito o possível para desenvolver uma situação melhor. Nós não estamos conseguindo, continuamos trabalhando para que isso aconteça. São fases de clubes de futebol e de atletas que vão sendo superadas aos poucos com o trabalho. Eu queria te pedir realmente esse diagnóstico que eu estou querendo dizer. É porque você teve uma semana agora, né? E o que você acha... Quer dizer que eu, com uma semana, tenho que fazer mágica? Não, não, não. Não concluí ainda. Eu estou querendo dizer o seguinte, o senhor teve agora uma semana e eu queria saber o que você viu, você viu algum tipo de avanço, você está conseguindo enxergar esse avanço? Se eu não tivesse visto, eu não tinha, não estava falando com vocês do que eu estou falando. É uma equipe que precisa de muito trabalho, é uma equipe que se dedica, é uma equipe que está numa situação diferente da que vinha acontecendo, mas que com o trabalho, com a boa vontade dos jogadores, com a dedicação dos jogadores, vai superar um momento ruim como o nosso, que é um momento coletivo, onde nós não estamos individualizando A ou B está mal, mas sim o nosso grupo todo. Boa noite, Felipão. João Neto, da Rádio Bandina FM Goiânia e Fares Esporte. Uma honra estar falando com o senhor. Obrigado. O que o senhor acha que o Galo pode fazer de diferente nos próximos jogos para poder sair com a vitória pela primeira vez no seu comando? Trabalhar. Toda semana como nós estamos trabalhando, criar mais oportunidades, ser um pouco mais criativo no setor de meio ataque, criar muito mais possibilidades de gol que nós estamos criando pouco, mas isso tudo faz parte do contexto que é o momento. não adianta a gente procurar alguma dificuldade a mais, essa é a dificuldade, vamos trabalhar em cima disso, eles são sabedores disso e vamos procurar superar essas dificuldades em conjunto, porque é o conjunto que não está respondendo a tudo aquilo que nós queremos. Felipão, queria que você comentasse, hoje você veio com um esquema um pouco diferente, colocou quatro homens no meio campo e algumas outras mudanças no time. O que você pensava naquele primeiro tempo ali e que acabou que depois você teve que fazer um pouco de alteração no segundo tempo também? Ué, nós fizemos o que vinha sendo feito, 4-1-3-2, Hulk e Paulinho na frente. E não aconteceu uma situação que nós queríamos, que pretendíamos, que trabalhamos, e aí a gente mudou, um 4-4-2, um final, era antes da expulsão, quase que um 4-3-3, mas a gente vai trabalhando durante a semana sistemas, homens, jogadores, e a gente vai vendo que momento a gente pode colocar. E, infelizmente, não surtiu efeito. Felipão, o Hulk surpreendeu todo mundo pedindo para não ser o capitão, ele expôs isso em público. Queria que você falasse como foi essa conversa, como é que você viu essa situação dele mudar e a escolha pelo Arano como capitão. Eu acho que a escolha do Arano, tínhamos que escolher um, tínhamos o Igor Rabelo, que poderia ser também o capitão, mas o Igor está voltando agora, então é uma situação também que a gente pretende estudar. Tínhamos a situação do Hulk, porque o Hulk não apenas se manifesta, ou não apenas se manifestava como jogador da equipe, mas sim como...